Música Olá, me chama Amanda, eu sou o Guido, eu sou do Bete Partindo da Escola Sintia, sou daqui a Bete, e sou daqui a Bete. Nós viemos fazer uma atividade imperativa, a aula livre, essa atividade imperativa, é que nós iremos cantar uma música pra vocês que se chama Jardim da Fantasia. Música Onde estás, o ar por este céu azul? Onde estás do além? Onde estarás, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou nascem saberes? Se beijam só mais uma vez, e depois falte pra lá. É, chamaca, por example, o ensinale? Se inscreva na internet e ataca. Tchau! 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 Tchau, tchau.